Maria Alcatiri desafia Primeiro-Ministro Xanana Guzmão, Hala Auditoria Internacional Barroa Xoloc. Durante-nei, Primeiro-Ministro, Cairela Xanana Guzmão sempre declara-se público no media catat durante-nei a mandato se hala Auditoria Barroa Xoloc no mos irregularidade nebe cometeu se governo anterior. Iha a âmbito sormutu a juventude fratelinha atusura resim e a salão sede nacional CCF e comorodili sabadone, Sekretar Jural Parti do Frateling no ex-presidente autoridade Raiwa Maria Alcatiri sadik Primeiro-Ministro Peral Sanana Guzmão, Hala Auditoria Internacional Barroa Xoloc. Maria Alcatiri hatta o kestaune hodiresponde baperguntah si juventude rojitu ameral konobab prosesu roh Xoloc nebe toin lorun sidauktomai Timor-Leste. Hali di Zafia, hali di poliakir senar, hali di poliakir barang, hali di Zafia, hali di Al-Shanana, hali di poliakir sormutu. Namer Welkholiah, poliakir di cera. Là i-a nd impolelez Mere, lo sormutu r tiveu. Roh ha xoloc, item te dieman, any, te ca halago shootõe? A gente não trabalha só, a gente não trabalha só a fábrica de tomas, para a dieta roa. Agora a dieta não conseguiu. A dieta não conseguiu. E vem aí a contrato para a dieta roa muda. Só a primeira encomenda, encomenda para o contrato, né? A dieta roa muda entre 3 milhões, não, 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 não. 3 milhões a 5 milhões de euros. Não. E na dieta não conseguiu. E eu vou ficar com a dieta roa muda. 2 milhões a 5 milhões de euros para a dieta roa. E leva 36 milhões vídeos e jovem os pares. Então a dieta com intensa. Saúde e colhecha para o contrato, não, não. E-maiノ da região. E aí, se fez estado maior general, FFDT, e tenente-general Lerian Antimor, nevemos a lau visita para Portugal, declara que está construção roxa solo que atingiu na porcento valnulo. No roa, né? Se finaliza e atinam, né? Mais beto, hein, loron, lai a informação ruma, quando barro refere-ne a progresso. Equipa Cobertura, XMN.